Paim dormiu, não acordou, amanheceu Zói de Paim se fechou, Paim meu Paim dormiu, não acordou, amanheceu Zói de Paim se fechou, Paim meu Am, 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 am Não aponte o dedo para apenas ir curto Seu culto ela está de luto pela morte do pai Não aponte o dedo para apenas ir curto Seu culto ela está de luto pela morte do pai Não aponte o dedo para apenas ir Não aponte o dedo para apenas ir Não aponte o dedo para apenas ir Desse dedo enriste, esse medo triste é você Pena se resiste, o olho que existe é o que vê Yeah, man Música 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 Música